Oh, parou de olhar pras minhas c**tas Tava olhando pro seu coração, gata Complicado, né? A gente queria ver o interior de uma pessoa pra ver como é que é a alma Como é que ela ia por dentro da pessoa, né? Oi, amor E isso era o que eu compartilhava há oito anos atrás no Facebook Traduzindo pra vocês, livro do rosto Eu até veria mais lembrança aqui, só que eu compartilhava a cada merda Isso aqui é de oito anos atrás ainda, você imagina o que eu compartilhava aí Há uns dez anos atrás, mais ou menos Eu tô na internet, é um tempinho da hora, né? Daí que eu comecei em 2002, em 2002 passou Nem vi passar, cara, porque eu sou miope Você só digita freeze aqui, hein? Virar! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso Eu estou nervoso Freeze! Porque ficou parecendo muito um Super Sayajin mesmo É por isso que aquele filme realista do Dragon Ball falou Pô, mesmo, não contrataram esse maluco O cabelo tudo a ver Preciso dividir uma coisa com vocês Eu já cansei de ouvir Pague na mesma moeda Só que não Eu não funciono assim, meus amores Pô, será que essa moeda topou numa boa fazer esse negócio, mano? Sei lá Eu quero dividir uma coisa com vocês Se eu ganhasse a nota que ela ganhou só pra fazer os comerciais Acho que eu mostraria até a minha bunda Esse Goku só pode ser carioca, velho Esse cabelo aqui é de carioca mesmo Estou de otoriano aqui, foi o cara que criou a internet, né? Não, não, foi o dono dessa página aqui, ó Note O Lucas lembra muito o Eduard do Crepúsculo Lucas, Eduard Pô, tudo a ver Cabelo igual A cara de vampiro mesmo Até os dentes, ó Tudo igual mesmo A única coisa que brilha nele mesmo é os dentes, né? Olha lá Não sei porquê, mas eles andam com uma ET mandraka aqui As encranqueiras da cidade tirando foto pro Facebook Uma coisa que dá pra notar nesse maluco é que ele não é baiano, né? Porque parece que ele nem dorme direito Ó a zoeira dele Ó, será que esse cara é branco desse jeito mesmo? Ou é mate? A brasileira Manuela, de 5 anos de idade, se tornou artista mais nova a ser convidada pra expor uma obra no Museu Louvre, em Paris A exposição ocorrerá em outubro Caraca, véi É muito fácil fazer arte, né, cara? Ó, é só ser, sei lá, abrir uma lata de tinta e jogar assim Eu achei engraçado que uma vez eu peguei, abriu uma lata e joguei no meu amigo E falei pra ele, arte? Ele ficou bravo comigo Você pode me chamar de Picasso agora, otário Isso aqui acho que é uma chiforímpola Isso aqui acho que é uma choforómpola, né? Menina já ficou milionária, e você aí? Fica aí vendo vídeo do Vinícius Pernalonga, não tem nada pra... O que é isso no teu pé, princesa? Acho que é sujeirinha, hein? Austacolorido, kkk, kkk, zero condições, novinha Vou virar o quatro braços agora Maldôido, esse relógio aqui é mais bonito que o relógio do Benio Grandão, né? Parece um ciborgue O presente foi tão fera que mesmo depois de grande o maluco brinca Isso aqui é o Ben 10 brasileiro Essas duas aqui foi trocada mesmo, ou é montagem isso aqui? Você é retardado por aqui Eu fico imaginando um cara que for namorar com elas, né? Precisa namorar com as duas já, mano? Você nem precisa ser shake pra fazer isso Eu tenho muitas teorias sobre pessoas desse jeito, sabe? E se uma gostar de azeitona e a outra não? Já que o estômago seria o mesmo Aqui uma acorda assim e aqui é depois que se arruma, né? E se uma quiser sair e a outra não? É um braço e uma perna pra cada uma Imagina a treta que isso dá Bate, ora bolas Nós do Rio Grande do Sul O povo europeu do Brasil É o Orochim do Rio Grande do Sul, olha lá Apesar que parece que eles são meio gringos mesmo, né? Mas gringos de Portugal E só o que muda é a minha voz Mas que lugar bonito o Rio Grande do Sul, hein, véi? Não é puxando o saco dos caras, mas puxando também Mas, meu pai do céu, moraria lá numa boa O único problema é tomar um banho pra lá, né? Queria trabalhar no guarda-volumes do supermercado Só pra olhar nos olhos da pessoa e dizer O que é seu tá guardado Os caras de outra cidade chamam o bagulho de guarda-volume, né? Caraca, nada a ver Guarda-volume aqui em Minas é... É claro que guarda a caixinha de som, né? Vai lá guardar o volume pra mim? Nossa, você acorda com a maior fome? Dia da sobremesa, 4 e 90 Esse povo não entende que eu moro numa cidade pequena E não tem isso aqui? Nossa, Suzy, que susto Tudo bem? Ah, essa aqui é a minha coisinha mais linda Olha que caixinha mais bonita, mania É a neguinha mais bonita que eu conheço, a neguinha É a minha coisinha mais fofinha, papaizinho Bora, dá licença aí Papai precisa... De novo Eu quero o maior matemático do mundo Eu disse o melhor Não, não, não Perfeito Alguém nascido em 2020 verá o ano de 3 mil Quando tiver 80 anos, cara Isso é completamente insano Alguém nascido em 2020 verá o ano de 3 mil Quando tiver 80 anos Isso é completamente insano Aí, galera Fui no Detran fazer o exame prático E fui barrado porque não podia fazer de bermuda Caraca, esse cara, pô Esse cara marcou também, né, velho Pelo menos quando eu fui tirar a minha carteira Esse cara falava todo dia pra mim Você não vai de bermuda, caramba Vem aqui fazer as aulas com essa bermudinha aí Mas não vai de bermuda fazer o exame, velho Eu não entendo Porque... O que que tem? Ah, acho que eu sei, mano Felizmente o brasileiro tem um empreendedorismo no sangue Aluga-se calça e camisa Aceitamos picos Meu amigo Não ganha dinheiro hoje quem não quer Você imagina se esse maluco ficar toda vez naquelas provas do Detran Nossa, o cara virou Elon Musk desse jeito, velho Eu só quero saber onde que esse cara trocou de roupa, velho Só isso Será que o maluco tem tipo que um banheiro químico lá também? Aí ele pega e aluga banheiro pros outros também? É uma boa ideia, velho Eu não tô conseguindo arrumar o problema do meu PC Tutorial feito por um garoto de 8 anos com o microfone todo estourado Olha, precisa dar valor nesse tutorial, velho Acho muito melhor ver uma criança ensinando as coisas pra gente Do que um adulto lá que fica enrolando pedindo like, inscrição Eu faria completamente tudo por você Então abastece meu carro Boa, toma no rabo, mulher Pedi carona hoje em dia é a mesma coisa de você pedir guerra pra alguém, velho Na moral Ontem mesmo eu fui lá pro posto Enquanto o cara tava colocando gozelina pra mim Eu tava olhando assim, ó Lá pra aquele bagulho lá que sobe lá Nossa, eu quase chorei na hora que terminou Aí, Bela, cadê teu marido? Ah, tá na rua vestido de morcego Olha, o chifre nem foi pra... Ô, Suzy Vai daí, vai Vai, vai Tira o rabo daí que ninguém quer ver nude de animal não, vai Olha, o chifre É maritaca, é gato passando na frente É carro do ovo Nossa, eu tô quase chorando com esse cara falando, velho Que bonito, é um louvor Traga o seu olho usado e troque por vassoura Olha, o chifre... Agora sim, graças a Deus O chifre nem foi pra mim Mas eu jamais perdoaria essa mulher, velho É só isso Eu colocando alarme A Luana é exatamente desse jeito, mano Na moral Apesar que, pô, eu também sou assim Então não preciso falar nada, não E pior que é complicado Porque mesmo eu fazendo isso aí Eu consigo dormir em todos Ou isso é que acaba dando raiva, né, velho Porque você vai lá, desativa E pega e dorme de novo Aí acorda com o despertador de novo Aí dorme de novo Depois acorda e precisa desligar de novo Isso aí acaba dando um ódio na gente Nossa, que arte bonita aí pra você ver Isso é complicado Porque o povo escreve historinha de frutaria No meio desse bando de coisa, né Mas é uma arte muito bonita, velho A arte tranquila do desenho é essa aqui, entendeu? Porque se você for ver as próximas, meu irmão É o Fred com a língua na boca da Velma Eu não sei porquê, velho Mas na época Eu gostava mais da Velma do que da Daphne Eu não sei porquê Ó o Oliver, o gato mecânico Foi contratado em uma oficina em São Paulo Vamos ver as funcionalidades dele Cargar no chão pros caras limpar Trazer o almoço deles Um rato, uma barata Um calango Coçar a perna dos caras assim, ó Arrancar as f***s deles Pra descobrir se eles têm rags ou não Furar os pneus com as garras dele Tá prelo, meu irmão Acho que eu nem olharia pra um cachorro desse Acho que se eu olhar pra ele Ele xinga a gente, bicho É cachorro de casado esse aqui